O que é isso? Ela canta! Essa menina me roubou o papel principal de uma romédia musical? Canta, 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 canta. Dizem que me acho a melhor do mundo, mas o mundo inteiro é que segue meu rumo. E que eu me sinto uma estrela mundial, mas todos queriam, era o meu lugar. Se eu desejo, eu consigo. Porque se eu quero cantar, eu vou cantar. Porque se eu quero dançar, eu vou dançar. Ninguém fará melhor, fará melhor que eu. Dizem que a festa começa quando eu chego. É que eu adoro ganhar esse meu jogo. Não há nada de mal e me faz feliz. E todos os olhares busquem somente a mim. Se eu desejo, eu consigo. Porque se eu quero cantar, eu vou cantar. Porque se eu quero dançar, eu vou dançar. Ninguém fará melhor, fará melhor que eu. Porque se eu quero cantar.